No próximo sábado, às 21 horas, vai acontecer no Largo do Rosário a terceira edição do concerto Janela Amarela. E eu estou aqui com a Mariano, Mariano que veio da Argentina, Mariano é músico, seja bem-vindo Mariano. Mariano, você então vai se apresentar na próxima edição do Janela Amarela. Fala um pouco pra gente, quais são as expectativas, o que você espera deste concerto? Bom, minhas expectativas são muito boas, muito positivas. Minha expectativa é que possamos ser uma fusão das músicas em todos os músicos que vamos tocar. Que vamos ser alrededor de seis ou sete músicos, tocando diversas músicas que eu fui componendo através do tempo. Vamos fazer o violão, o baixa, a viola de arco, o violino, a flauta, o baixa eléctrico, já falei. E, bom, vai ser uma experiência nova, inédita, né? Não vamos encontrar músicos, eu que venho da Argentina, músicos de Divinópolis, músicos do São João do Rei, ou estudiantes de música também aqui em São João do Rei. Bom, vai ser uma experiência onde estão convidados. E bem, então você vai tocar composições próprias, é isso? Claro, são composições próprias onde eu faço a música, escribo as letras e, bom, estamos agora fazendo os arranjos para todos os músicos. E o evento é aberto ao público? Claro, é um evento aberto, vai ser um concierto, onde tem distintos modos de colaborar com os músicos. Imaginem que mover sete músicos não é fácil, onde tem um ingresso na gorra, decimos nós. E depois tem outros tipos de entradas, onde pode ter um copo de vinho, onde também vamos a trazer empanadas de la ensalada, que fazemos em Divinópolis, empanadas muito gostosas. E onde você pode ter o valor da entrada, dentro com uma cadeira, com um copo de vinho e... Um copo de vinho seria um vaso para vocês, né? Um vaso de vinho e uma empanada. Então, muito obrigado, Mariano. Está todo mundo convidado, então, para ir assistir essa apresentação, certo? É certo, claro. Sábado, às 9 horas, na janela aí do Instituto Spix Matthews, na rua, com o nome da rua, você sabe melhor o que é. É no Largo do Rosário. Isso, aí, frente à igreja do Rosário. Uma linda, muito linda rua. Muito obrigado, Mariano. E fica aí o convite para vocês, para essa experiência cultural, um pouco da música da Argentina, misturada, claro, com a nossa música brasileira. Adriano Moura, para o Jornal Regional.